Puta que pariu! Puta que pariu! Fala rapaziada, eu tô aqui ó, pra mandar o papo reto pra vocês. Porque eu tô puto pra cacete, porque a gente aqui se esgoela. Mano, eu tô com a voz ruim já, desde a semana passada. A gente tá aqui, grava vídeo, grita pra cacete, sofre com esse time. Segundo classe, segundo 0x0. Eu gravei, eu vi o jogo inteiro, tá? Mas eu me recuso a colocar os lances aqui, porque não tem lance. Não tem finalização. Eu acho que teve três finalizações no jogo inteiro e tá acabando agora, tá nos acréscimos. Cara, que isso. Gente, sério, eu vou até me aproximar mais pra não falar tão alto. Que jogo ridículo. Que jogo ridículo. Foi o Flamengo e Botafogo. O Flamengo empatou pro Vasco 0x0 no domingo. Teve o pênalti que o Gabigol perdeu. O Vasco também quase fez dois gols lá. E mano, por que isso, cara? Hoje é uma agressão ao futebol, cara. Uma agressão ao futebol. Teve até um cartaz que foi colocado ali. Coitado da bola. Coitado da bola. Coitado da gente. Coitado do torcedor do Botafogo. Torcedor do Flamengo. Puta que pariu. A vontade de mandar todo mundo naquele lugar. Tá ligado? O De La Cruz é mal escalado. Sabe? O Tite hoje errou tudo. Que tentou. Tirou o De La Cruz no segundo tempo. Sabe, bicho? O Wesley. Porra! 2024. Eu tenho que aguentar. O Wesley gasolina na minha lateral direita. Como pode esse time ter um lateral direito? O Wesley, porra! Não tem como. Não tem como. O time não tem criação. O Pedro mal tocou na bola. O Gabigol entrou no segundo tempo também. Ele quase que saiu um lance de gol ali. Mas Morrascaíta perdeu. E, sério, cara. É desanimador, irmão. É desanimador demais, cara. É desanimador demais. O time tem potencial. Mas na hora do jogo ver os caras pipoca, porra aí, ó. Vou até aumentar a televisão. Último lance. Se fuder. Porra! Sério, gente. Me desculpa. Me desculpa. É um desabafo. Porque não tem como. Não tem como. O time não está indo jogar razoavelmente. Os caras lá, Matheus, mas está em pré-temporada. Tem que dar um desconto. Cacete, mano. O Flamengo jogou desde a primeira rodada do Campeonato Carioca. Lá contra o Dax. O time titular. Fez a pré-temporada. Os caras estão ativos, pô. Já está na hora, mano. Ó, de novo. Vamos! Puta que pariu! Puta que pariu! Não, Pereira! Porra! Não, Pereira! Caralho! Eu nunca critiquei. Eu nunca critiquei. Que isso, cara? Puta que pariu! No último minuto. Pra calar minha boca. Isso é Flamengo pra cacete, meus amigos. O que eu falei pra vocês? Critiquei, critiquei, critiquei. Bati pra cacete no time. Daí, calou a minha boca. Óbvio que não apaga nada que eu falei aqui. A atuação realmente foi fraca hoje. Mas o que importa é vencer. O que importa é os três pontos. 1x0 o Flamengo. O gol da vitória, né, porra? O gol da vitória. Tá louco! Vambora! Vambora! E é assim que a gente vai terminando esse vídeo, cara. É o último lance. Vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo. É isso que interessa. É Léo Pereira. Trepa, 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 trepa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? É o ato da vitória. Você cantou a berra. Pra tu ver como é o futebol, né, meu irmão? O futebol é maluco, né? O futebol é maluco. Que vitória é isso, né? 1x0, mas... Pelo menos eu vou dormir menos fruto. Pelo menos eu vou dormir feliz hoje. Isso é o que interessa. Aos 50 minutos, como que deixa cruzar essa bola? O Flamengo aproveitou. Ainda mais um minuto ainda. Ainda mais um minuto. Deu mais um, hein? O Botafogo ainda tem chance. Cruzamento, praticamente, o lançamento... Boa, boa, boa. Tia, sapou, é isso? Segura, pelo amor de Deus. E aí o vosso comemora, o Léo Pereira.